Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos informações sobre o avião que estava Marília Mendonça, cantora muito famosa sertaneja que caiu em Minas Gerais, mas a assessoria acabou informando o seu estado de saúde. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site G1 e segundo a assessoria de imprensa da cantora, todos passam bem e foram resgatados. A assessoria afirmou que o avião estava uma cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A assessoria afirmou que eles estão bem. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.